Olá, defender o patrimônio público, mais transparência na gestão e combater a corrupção são as prioridades do novo governo e a missão da Controladoria Geral da União, a CGU. Para saber mais sobre o papel e as ações dessa instituição, vamos falar agora com o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Mestre em combate à corrupção e Estado de Direito, Wagner Rosário é o primeiro servidor de carreira da CGU a ocupar o cargo de ministro da Controladoria Geral da União. Obrigado, ministro, pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui hoje. Ministro, das 35 metas inicialmente apresentadas na agenda dos 100 dias de governo, 6 estão sobre a responsabilidade da CGU. Isto demonstra o papel da instituição frente às mudanças anunciadas pelo governo? Sim, o governo vem com uma pauta muito voltada para a área tanto de melhoria da gestão pública como de combate à corrupção. Esse é o DNA da CGU e nós, como órgão responsável por essa atividade, temos um papel muito importante para auxiliar o governo a atingir suas metas. Uma das ações da CGU, ministro, prevista na agenda do governo é a proposta de decreto com regras mínimas para a ocupação de cargos de confiança no governo federal. Quais serão esses critérios? Bem, a gente pode dividir os critérios desse decreto em dois grandes blocos. Um bloco que fala da conduta desse servidor. Então, nós vamos exigir, por exemplo, que o servidor não esteja envolvido em nenhum caso de conflito de interesse, esse novo servidor que será indicado por um cargo, que ele cumpra as normas, que não seja uma pessoa inelegível. Então, a lei da ficha limpa também, os critérios da lei da ficha limpa também estarão ali. Isso é dentro da etapa ou do bloco de conduta. Nós temos outro bloco que é da parte da competência dessas pessoas. Então, nós estamos dividindo normalmente em três critérios. Um critério que seria o critério de formação acadêmica, ou um critério de tempo de experiência na área, ou um critério de tempo de ocupação de cargos na administração pública. Então, a gente procura dividir bem isso. E, além disso, dividir por níveis. Nós temos níveis diferentes de responsabilidade nos cargos do governo. Então, serão exigências mais brandas para os DAS de 1 a 3. Um pouco mais elaborado para DS4 e níveis mais puxados ou mais exigentes para os DS5 e 6. Isso traz uma eficiência para dentro do serviço público? Sim, muito grande. Nós temos muita ocupação de cargos com pessoas completamente despreparadas. Com indicações para cargos sem base em nenhum critério, claro. Nenhuma empresa privada contrata pessoas hoje que não estejam com critérios mínimos para ocupar esses cargos. Então, a gente espera que, com essa ação, a gente venha a agir tanto do lado de combate à corrupção, como do lado de melhora da gestão pública, que é um desejo de todo cidadão. Ministro, inclusive, o senhor comentou sobre o combate à corrupção. Uma das prioridades do presidente Jair Bolsonaro é o combate à corrupção. Inclusive, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, apresentou uma proposta de projeto de lei que vai nesse sentido de anticorrupção. A Sérgio também propõe um documento que trata do sistema anticorrupção do Poder Executivo Federal. Com essa medida, ministro, é possível prevenir atos ilícitos e como vai funcionar esse sistema? Bem, o sistema de integridade do governo, que é o que a gente está propondo, nada mais é do que um estudo sobre todas as áreas do governo que, de alguma maneira, fazem a prevenção, a sanção ou a detecção de casos de corrupção. Então, hoje, nós temos muitos órgãos que atuam, mas atuam isoladamente. A CVM atua, o Banco Central atua, mas ninguém tem uma visão, a gente vê que o governo não tem uma visão macro desse sistema. Então, o que a gente vai tentar organizar é essa visão macro, tentar verificar as lacunas que existem e, a partir daí, a gente discutir maneiras de prevenir que esses casos ocorram. A gente sabe que sempre remediar é mais efetivo do que a gente melhor. Sempre prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente tem um problema grávida, a gente tem repetições de casos de corrupção no governo. Então, a gente vai tentar fechar esses casos e eu acho que o sistema, ele nos permite ter uma visão mais ampla e atuar de forma mais inteligente. Ainda sobre esse tema, ministro, a CGU será responsável pela criação de um comitê interministerial de combate à corrupção. Sim. Quais serão as ações desse comitê? Bem, o comitê, ele é um comitê que vai se reunir de tempo em tempo. Justamente com o estudo desses problemas, nós vamos tentar encontrar medidas efetivas. E aí, ele é muito bom porque não é uma ação isolada da CGU, é uma ação de um grupo de ministros. Vai estar lá o Banco Central, vai estar lá a Justiça, vai estar lá a Economia, vai estar lá a CGU. Então, com esses atores, a gente tem um peso maior na decisão. Temos o ministro Paulo Guedes, o ministro Moro, o ministro Roberto, eu. Então, essas decisões, elas saem de quatro ministros, dão mais força. A gente vai pretender aí subsidiar o presidente em suas decisões e apontar os problemas que nós temos no governo. Então, o comitê, ele vai pegar muito do sistema, muita das informações produzidas pelo sistema vai ser debatido dentro do comitê soluções para essa questão e nós vamos tentar subsidiar o presidente para que ele tome as melhores decisões possíveis e consiga tanto melhorar a gestão pública como prevenir a corrupção. Perfeito. A CGU também determinou por meio de portaria que órgãos e entidades federais elaborem seus respectivos planos de integridade, inclusive prevendo mecanismos de prevenção e punição de fraudes e atos de corrupção. Qual o prazo para que esses órgãos apresentem esse plano e como vai funcionar na prática dentro da administração pública federal? Esse plano é muito bom porque ele vai desenvolver os programas de integridade dentro de cada órgão. A gente pretende criar uma unidade de integridade dentro desses órgãos. Essa unidade de integridade vai detectar as fragilidades, vai fazer proposição de controles, vai controlar se esses controles estão sendo realmente implementados e vai ter um mecanismo que fecha o sistema. O que é? Se eu detectei o caso, eu tenho uma equipe para sancionar e eu já encaminho aquele caso para que alguém estude e gere mecanismos de prevenção. Por exemplo, se eu repasso um recurso e esse recurso não está sendo bem empregado, eu melhoro o mecanismo de controle. Se eu passo para um organismo que não tem condições de executar, que ele seja cortado. Então, isso tudo através da identificação de riscos e fragilidades nesses processos só vai acontecer. Esse sistema, ele é um sistema que vem muito importado da experiência da iniciativa privada que iniciou isso. Nós temos mudanças significativas. Se a gente pegar casos famosos de empresas que se envolveram em corrupção e implementaram planos efetivos, essas empresas modificaram sua visibilidade no mundo. A Siemens é um exemplo disso. E a gente quer replicar isso no governo. Eu estava agora numa reunião interna na CGU, para que você tenha uma noção, e nós temos lá um desenvolvimento de um mecanismo que ele identifica um mapa de risco de fornecedores. Fornecedores do governo que apresentam risco por já terem sido sancionados, por terem aumentado muito a capacidade ou fornecimento de bens e serviços para o governo e continuam com o mesmo número de funcionários, que são levantamentos que nos permitem verificar que tem alguma coisa errada. Essas informações vão chegar dentro dessas unidades de integridade. A CGU está montando diversos aplicativos que permitem a detecção desses indícios de fraude. Isso vai direto para essas unidades. Essas unidades vão começar a agir dentro dos órgãos. Então, nós vamos ter esses braços espalhados. Esses órgãos estarão totalmente conectados conosco. E a gente espera, com isso, que a gente seja mais preventivo, que a gente consiga atuar antes que o problema aconteça. Ontem mesmo, num trabalho de auditoria, nós detectamos um problema numa licitação e cortamos uma licitação de 86 milhões. É isso que a gente quer fazer. A gente quer se antecipar ao problema. E esses programas de integridade são programas que vão permitir que isso aconteça. Vou dar outro exemplo aqui, nepotismo. Colocação de pessoas que têm um vínculo familiar direto. Nós desenvolvemos um aplicativo que eu boto as bases dos terceirizados, dos servidores do órgão, e ele já roda e diz, olha, aqui tem potencial caso de nepotismo. Então, esses problemas são problemas recorrentes na administração. E a gente está informatizando, tornando isso mais fácil, entregando pronto nesses núcleos para que os núcleos possam atuar e a gente evite escândalos no governo. E com isso, a gente vai modificando a cultura do governo, tornando isso um ambiente mais ético. E esse ciclo virtuoso, a gente espera que modifique a administração pública e as relações entre o público e o privado em médio prazo. Interessante, ministro, porque a senhora acredita que este plano é um exemplo de que o sucesso de fiscalização não depende apenas do agente político, mas também dos servidores e empregados públicos, assim como da sociedade como um todo? Completamente. Os órgãos de controle, eles não conseguem ter a capacidade de controlar. A CGU hoje tem cerca de 2 mil funcionários. Só municípios que recebem os repasses governamentais do governo federal, que seria a responsabilidade nossa fiscalizar, são 5.570. Temos mais 26 estados. Temos as estatais, temos fundações, temos autarquias. Então, é humanamente impossível. Só os municípios, eu ia ter que entregar 2 municípios a 3 municípios, 3 municípios do país para cada auditor, se todos trabalhassem com auditoria, porque a CGU ainda é dividida em ouvidoria, em corrigedoria. Então, assim, é humanamente impossível. Se a gente não tiver o envolvimento de todos, do cidadão, o Decreto-Lei 200 traz a previsão no seu artigo 13, que o controle não cabe aos órgãos de controle, ele cabe ao gestor público. Nós somos uma outra linha de defesa, somos a terceira. Temos na linha inicial o próprio gestor, temos depois os controles intermediários que existem no órgão e depois vem a CGU. E, além disso, nós temos o cidadão que, através da transparência, de todas as ferramentas que estão sendo disponibilizadas, ele pode controlar a aplicação dos recursos públicos, principalmente aquele que chega no seu município, que é onde as coisas acontecem, e sem esse cidadão a gente não trabalha. Hoje a ouvidoria dá todas as ferramentas para que esse cidadão possa denunciar. E isso fez com que o país fosse o país melhor avaliado entre todos os países do mundo na crença dos cidadãos que eles podem se engajar contra a corrupção. O Brasil teve 83 pontos no barômetro mundial contra a corrupção. O barômetro mundial da corrupção foi a maior nota do mundo, mostrando que os cidadãos realmente confiam nos mecanismos de denúncia como uma solução de problemas no país. Então, a gente acha que isso é um trabalho conjunto que já vem surtindo efeitos positivos para o país. Outra ação, ministro, é a regulamentação da política de regulação de relações institucionais e governamentais do Poder Executivo Federal, o conhecido lobby. Lobby. Exato. Como disciplinar a atuação de representantes de interesses particulares junto ao governo sem interferência no interesse público, ministro? Esse é um desafio. A gente está apostando agora numa regulamentação através da transparência de dados. O lobby, eu falo, que é um ambiente sombrio, onde a gente não tem muita luz. E o que a gente quer é jogar uma luz ali e expor para toda a sociedade esse problema. O que a gente pretende é botar um sistema único de agendas e desde que classes que representam interesses particulares e querem influenciar nas decisões governamentais, que esse contato do público e do privado seja muito claro, com informações claras ao cidadão. Informações, quem está indo ali, em nome de quem, com que objetivo. Esse é o grande ponto. A gente tem, na América do Sul, o Chile mais desenvolvido nesse processo. Estamos em contato. Vamos lá agora, quem sabe até utilizar o próprio sistema chileno para a gente não ter gasto de recursos aqui. Eu falo assim, mais importante com o decreto que a gente vai soltar é a implementação do sistema. Você vai poder clicar no sistema, ele vai estar em transparência ativa e verificar. Olha, essa pessoa aqui, chamada de lobista, que é um representante de interesse, ele está ali para representar um grupo de pessoas e ele tem interesse que determinadas decisões governamentais sejam influenciadas dentro da legalidade. Mas isso, para ser legal, para ser ético, ele tem que ser transparente. Então, o que a gente vai permitir é o seguinte, olha, as informações de quem está lá, fazendo o que, representando tal interesse, tem que estar clara para o cidadão. E isso vai estar nesse sistema que o cidadão vai poder acessar e verificar quem se reuniu com quem, aonde e com qual objetivo. Se a gente acha que a gente jogando luz é a grande estratégia que o mundo vem adotando, a gente consegue dar clareza e isso aí vai tornando esse ambiente, essa relação entre o público e o privado mais ético e mais íntegra. Ministro, outra iniciativa da SGU é o Programa Federal de Educação Cidadã para Escolas Públicas e Privadas, que leva valores e padrões éticos para dentro da sala de aula. Inclusive, em 2017, o programa chegou à marca de 1.300 escolas e mais de 94 mil alunos. O bom exemplo começa com iniciativas dentro da sala de aula? Não há dúvida disso. Países que mudaram sua realidade, mudaram a partir de grandes crises e com mudança na educação. A educação, ela é tudo. Eu não falo só a educação do aprendizado da matemática, mas o aprendizado ético, o aprendizado do que que vem a ser dinheiro público, do que que vem a ser o respeito ao próximo. E o programa, ele está muito vinculado a isso. A gente sente uma deficiência nisso nas escolas. Eu falo que além da gente educar as crianças, a gente consegue modificar a realidade dos pais, porque eu falo que a única pessoa que modifica um pai é o filho. Ele consegue fazer o pai e a mãe fazerem determinadas coisas, que se for um outro adulto que falar o pai e a mãe não mudam. Então, a criança ainda tem esse aspecto de ser um propagador dessas informações. E a gente tem nisso aí o nosso grande ponto. Eu falo de implementação de integridade ética no governo, mas é muito mais fácil se eu conseguir ir para a escola, tornar cidadãos mais éticos e eles já entrarem com isso, e aqueles serem somente fomentados. O programa tem trazido, dentro desse período de 10 anos que nós estamos nesse piloto, que nós estamos tocando resultados muito positivos. Os professores sentem uma mudança das crianças na escola, elas passam a entender, principalmente se a gente conseguir envolver essas crianças dentro dos problemas internos da escola, essa mudança é sensacional. E a gente espera que essa mudança nas 46 milhões de crianças que hoje estão no ensino fundamental nas escolas, essas crianças sendo bem trabalhadas, a gente vai ter um material humano muito melhor no futuro. E não é um futuro tão longo assim. Essas crianças que estão agora sendo inseridas no processo, a partir de 7 anos de idade, daqui a 15 anos elas estão começando já no seu mercado de trabalho, terminando suas faculdades. vão ser os futuros servidores públicos, os futuros empresários, os futuros trabalhadores de empresa, e se essas crianças estiverem com conceitos éticos muito bem trabalhados, nós vamos ter um país completamente diferente. Bacana. E agora esse programa terá novidades, né, ministro? Novas parcerias, ferramentas e maior universalização. Agora tem uma parceria com o Ministério da Educação, ou seja, há uma maior universalização desse sistema. Sim, a gente estava trabalhando e não é papel da CGU educar crianças, né, isso cabe ao Ministério da Educação. Nós buscamos o Ministério da Educação, contamos com o apoio da CNA, que pagou a digitalização dos documentos, porque é muito difícil num país com 200 mil escolas, eu fazer chegar o material físico em cada escola. Então nós optamos por partir para a universalização, através da digitalização desses documentos. Os materiais são produzidos online e offline, temos locais do país que a internet pega bem, tem locais que a internet, infelizmente, ainda não está disponível para todos. Então tem também o offline, que dá para baixar e passar essas aulas para as crianças. O material é produzido em parceria com o Instituto Maurício de Souza, então a Turma da Mônica está toda lá. Para as crianças, do primeiro ao quinto ano, a Turma da Mônica tem uma entrada maravilhosa, um aprendizado bastante lúdico. Então a gente espera entregar até o meio do ano todo o material do primeiro ao quinto ano. Nós vamos conseguir entregar nesse 100 primeiros dias de governo o material do primeiro e do quarto. Mas o segundo, terceiro e o quinto ano será entregue somente em junho ou julho. E a partir daí nós vamos entrar também do sexto ao nono. Eu já conversei com o ministro Vélez da Educação, ele falou, Wagner, eu quero ir até a universidade. E nós vamos, se Deus quiser, distribuir materiais e produzir materiais de qualidade que permitam que a gente faça com que essas crianças e jovens cheguem num país e a gente consiga construir um país ético já desde a escola. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. É um prazer para mim estar aqui hoje. Obrigado. E para você saber mais sobre o papel e as ações da Controladoria Geral da União, acesse o site cgu.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.